Salve, salve, galera! Estamos aqui na Queda Livre, sexta-feira, e agora nós vamos soltar com a Karen. Vamos ver como que ela tá. Aí, Karen. Beleza? Beleza. Tá tudo bem? Tudo bem. Lembra de tudo que a gente treinou? Tá, tá curtinho. Mão no equipamento, cabeça pra trás, barriga pra frente, lembra de tudo? Acho que sim. Vamos fazer certinho, tá certo? Pode deixar. Tá com quem? Com o namorado? Meu marido. Marido? E aí, marido, saltou já ou não? Já, pô, já fui já, é que eu fui rápido, né? Eu já fui, já volto sozinho. Fui sozinho, fui sozinho. Karen. É isso, obrigado. Tchau, tchau. E aí Ai meu Deus, morri, morri, adorei, muito bom, parabéns, muito bom, 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 amor, obrigada, é um presente, viu? A próxima vez você vai Daqui a pouco a gente conversa lá Muito bom Segura, hein? E aí, me conta Foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, quero de novo Recomenda? Porra Galera, faz que nem a Karen aqui, ó, tira a bunda do sofá e vem saltar na queda livre Pode vir, gente É isso aí, parabéns, mulher Obrigadão, viu? Muito bom Tchau 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 Tchau